Para estudar como para trabalhar. E lá fui ficando, fui ficando, fui ficando, morei na prainha. Mas lá não fazia louça de barro. Só que uma coisa, eu aprendi a fazer isso aqui. E as pessoas desistem diretamente, né? Não, não vou fazer mais não. Eu sempre gostei, eu olhava para isso aqui e disse, pô, eu estudei, me formei, eu sou formado em administração. Olha só. Trabalhei na Secretaria da Administração, tive cargo de administrar o hospital na Secretaria da Saúde e tal, né? Na época, trabalhei 30 anos lá. E todo aquele trabalho de administração que eu fiz, da minha formação e tudo mais, eu jamais, eu não conseguiria dinheiro para ir à Europa, para fazer uma viagem de turismo. Quando eu me aposentei, já estava, eu me juntei com o Aldirio aqui, começamos a fazer, ele viu essa louça de barro. A louça de barro, essa louça, essa feitura da louça de barro que eu faço aqui, me levou duas vezes à Europa e uma vez na América do Norte. Ai, que legal! Para mostrar isso aqui. Então, eu estive duas vezes nos Açores, em Portugal, Continental, Lisboa, e estive em Quebec, em 15 dias, no Canadá, fazendo isso aqui. Que legal! Aquela roda que eu e o Aldirio fizemos ali, depois nós vamos conhecer ali, aquela roda ali foi de avião e voltou do navio. Meu Deus do céu! Foi de avião e voltou do navio para onde? Para Quebec? Ah, ela foi de avião para Quebec e voltou do navio para Florianópolis. E tu foi lá ensinar a arte da Olarinha, então? Não, eu fui representar o Estado numa feira que tinha lá, pela época do Codessu. Sim. Na época o governador era o Espírito de Amamim. Sim. E ele foi junto, inclusive, com a gente. Ele foi lá, então eu levei daqui. Aliás, eu não sabia que ele era coordenado pela Santur. E eu fiz parte, me descobriu que eu fazia louça de barra e eu estava na Secretaria da Administração. Aí ligaram para mim se eu queria ir a Quebec fazer uma louça de barra. Porque alguém informou que um oleiro que fazia louça, conversando com as pessoas e toda... Essa maioria dos oleiros não faz como eu estou fazendo a conversão contigo. A gente tem medo de fazer. É. A peça pode cair, né? Aham. Então, me descobriu, disse, não eu vou. Desde que o governo me libera do ponto, que trabalhava na Secretaria da Administração. O secretário, na época, era o Celestino Seco. Aham. Aí eu liguei para ele, aí eu fiz um requerimento lá para ele, informei para ele, disse, não, está liberado, vamos liberar do ponto aí, já que é representando o Estado. Eu fui representar Santa Catarina na parte de artesanato, juntamente com o pessoal de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Foi equipe daqui, foi uma equipe também de teatro pela UDESC, ali do Fernando... Acho que tu conhece o Rafael Pereira Oliveira, que é o padrão de teatro, conhece, né? Foi junto com a gente lá. E eu fui para lá trabalhar, aí levei 300 quilos de argila. Comprei o argila, ela foi encaixotada aqui e levada de avião junto com a roda, foi tudo encaixotado. Quando eu ainda estava aqui, já me ligaram de Quebec, dizendo que a roda tinha chegado lá em Quebec. A roda chegou primeiro em Quebec. Bom, chegamos lá, foi um pavilhão somente, essa exposição em Quebec, era uma feira que todo o Canadá e algumas países ali da América fazem exposição lá. E o pavilhão do Brasil era um pavilhão separado. E, por incrível que pareça, duas coisas que chamavam a atenção deles lá de todos. Era o voleiro, onde eu estava trabalhando, e um escultor aqui de 13 tilhas que foi junto. Olha! Então, onde nós estávamos trabalhando no pavilhão, e a rendeira perto, e algumas países ali da América, eles fazem exposição lá. E o pavilhão do Brasil era um pavilhão separado. E, por incrível que pareça, duas coisas que chamavam a atenção deles lá de todos. Era o voleiro, e aonde eu estava trabalhando, e um escultor aqui de 13 tilhas que foi junto. Olha! Então, onde nós estávamos trabalhando no pavilhão, e a rendeira perto, a rendeira estava junto comigo, que foi a dona Silvia lá da Lagoa da Conceição. E nós chamamos a atenção, até que as imagens, aí chegou de manhã, eles começaram a fazer, vinha um programa, uma emissora de televisão, de uma grande adiância que chegava até Toronto, e eles faziam uma filmagem direta, fizeram uma gravação comigo, eu fazendo uma peça e dando a previsão do tempo a todo o Canadá. E as pessoas foram me vendo, e tal, veio gente de Toronto até Quebec, ver artistas da plaza, para saber como é que... Tinha artistas da plaza que queriam passar a mão na minha mão, para saber o que eu tinha na mão, o que eu fazia, como é que era. Que bacana, Gilberto! E eu deixei, aí, uns cinco dias depois, não, três dias depois que eu estava lá, o governador do estado, que era o Espírito do Domingo, chegou lá. Eu até pensei que ele não... Aí, quando ele chegou, estava ele o chanceler lá da feira, de Quebec, e eu comecei a imaginar, eles vão vir aqui na Roda do Oleiro, porque ele estava fazendo a visitação, a abertura do pavilhão do Brasil, né, e o Amir estava representando o sul do Brasil, o delegado pela presença da República, porque a feira foi, o convite foi para o governo brasileiro. Aí, eu comecei a fazer uma moringa, desse tipo que eu estou fazendo aqui, só que grande. Assim, eles vão chegar na hora que eles chegarem aqui na minha... Aqui na minha... Aqui no meu local de trabalho, eles vão ver que eu estou fazendo uma moringa. Bom, o que aconteceu? Quando o governador me viu fazendo a peça, ele já se encaminhou direto, ele não foi quase em lugar nenhum, ele veio, já veio, trouxe o chanceler para ver eu fazendo. Aí, ele chegou perto de mim, eu estava... Ele chegou no meu ouvido, ele disse assim para mim, assim, quantos que... Donde é que trouxe esse barro? O machado? Eu disse assim, eu trouxe de lá, quantos que... 300, você está louco, 300 quilos de barro, quanto é que nós vamos pagar de frete? Isso assim, ó, agora já veio. Aí, eu já estava com a peça feita, ele começou, ficou do meu lado, ele fez coisas... Aí, ele chegou para o chanceler lá, inclusive, eu tenho uma foto do livro do jornal que mostra isso, ele diz assim para o presidente da Fernanda, ó, isso aqui é uma indústria que nós temos lá, tá? Que não polui o ambiente, não degrada nada, velho, pode ver, tocado a pé. Aí, eles começam a rir, eu também comecei a rir com essa. Meu Deus! E aí, eles começam a rir, eu também comecei a rir com essa. Ô Gilberto, e quem quiser conhecer o teu trabalho, tem como... virtual, tu recebe as pessoas para conhecer, não? Recebo, eu tenho que marcar, né, porque quando eu... A pessoa quer ver eu fazer, então eu quer vir aqui na praia, então eu marco um dia, eu venho aqui, a não ser que eu esteja aqui, né, porque eu não moro aqui. Aham. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Só pelo meu telefone, né? E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Ficou bonita? Nossa, perfeita. O espaço entre um frizz e outro... Isso é porque eu não enxergo bem. Imagina se enxergasse, não? Iladino. Querido, eu vou te dar um beijo. Vou agradecer. Te desejar muito, muito sucesso. Obrigada por ter recebido a gente aqui na tua casa. Agora eu vou fazer um assalto ali no forninho, pegar uns copinhos também. Mas, Claudinha, como todo manezinho, a gente não pode deixar outra manezinha sair da casa da gente sem tomar um cafezinho. Ah, pelo amor de Deus, não é nem doida. Eu saio daqui falando mal de ti. Claro, doutor. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. E aí, eu adoro.